E vamos falar agora de esporte. Três atletas picoenses foram destaques no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2024, que aconteceu entre 20 a 28 de abril no poliesportivo José Correria, na cidade de Barueri, em São Paulo. O trio representa a equipe Best Jiu-Jitsu Unidades Picos e Jaikós, que são lideradas pelo professor Christian David. A medalha no peito e o sorriso no rosto de Laís revelam a alegria pela segunda medalha de prata conquistada no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Foi uma experiência ímpar. Foi o meu segundo ano como competidora. Eu já havia competido em 2023, consegui ser medalha de prata na faixa branca. Esse ano eu disputei na faixa azul, consegui também a medalha de prata. Cada ano um desafio diferente. Foi muito enriquecidão. A atleta picoense, que também é advogada, treina há três anos. Ela conta que foi convidada por uma amiga para participar de uma aula experimental e se encantou com o Jiu-Jitsu. Em pouco tempo, já obteve resultados expressivos, que garantiram ao todo dez medalhas na estante de casa. Comecei há três anos aqui no Jiu-Jitsu. Eu encontrei minha segunda família, que é um lugar onde nós procuramos sempre crescer juntos. O nosso professor, ele sempre procura manter a nossa equipe unida e cooperando uns com os outros. Minha identificação foi grande, porque é um lugar onde eu posso extravasar, é onde eu encontro o silêncio na mente para poder pensar um pouco. Eu costumo dizer que quando a gente pisa aqui nesse tatame, o mundo silencia e a gente consegue encontrar paz. Essa não foi a primeira vez que os atletas de Jiu-Jitsu dessa academia participaram do Campeonato Brasileiro. No ano passado, três atletas que treinam aqui foram até a disputa nacional e garantiram uma medalha de prata. Dessa vez, eles tiveram ainda mais sucesso. Quatro atletas lutaram na competição e trouxeram três medalhas para casa. No Campeonato Brasileiro, realizado em São Paulo no final de abril, Laís Rodrigues e Felipe Jordan conquistaram duas medalhas de prata, enquanto o Ender Paiva levou uma de bronze. É uma grande satisfação, porque a cada conquista é como se fosse uma coroação, aquela cereja do bolo, de um trabalho que é desenvolvido há longos anos, com muita seriedade, muita dedicação. Essa competição mais importante da nação, a segunda mais importante do mundo, e termos nossa segunda participação com três atletas, com quatro atletas conquistando três medalhas, é muito importante, não só para a equipe, mas para a nossa cidade também. Essa foi a segunda participação de Felipe na disputa nacional. Após sofrer uma derrota no ano passado, ele transformou o resultado negativo em combustível para chegar ainda mais longe dessa vez. A gente está muito feliz, é uma enorme gratidão. É o campeonato mais disputado e mais difícil do nosso país. O segundo mais importante do mundo, um campeonato com mais de 7 mil atletas. A gente conseguiu chegar aí até a final, fizemos uma dura luta e conseguimos trazer a prata para Picos. Dessa vez fizemos quatro lutas até a final, viemos perdendo só na última, fizemos três lutas, duas por finalização, uma por pontos. Foi duríssimo, são atletas profissionais, ainda nós não temos essa habitualidade de ter uma vida profissional, o jiu-jitsu é uma segunda parte da nossa vida, então a gente enfrenta atletas profissionais, é muito difícil, mas a gente conseguiu chegar à final com lutas muito duras. Para o atleta, o esporte não apenas o ajudou a superar desafios pessoais, mas também proporcionou uma transformação na saúde. Comecei no jiu-jitsu para sair do sedentarismo, tinha sobrepeso, tinha mais de 130 quilos, então usei o jiu-jitsu para sair do sedentarismo. Mas o jiu-jitsu cresce não só o corpo, como também a alma, a mente, então ele fortalece muito a gente nesse sentido. E hoje eu me sinto como uma necessidade de praticar o jiu-jitsu. Com o sabor da vitória ainda fresco, os atletas picoenses agora sonham com voos ainda mais altos. E a nossa meta, como o Felipe de Ordo mesmo diz, é buscar o europeu. Queremos ir ao exterior, conquistar novos campeonatos, mais expressivos ainda, para a nossa Picos, para o nosso Piauí. Obrigado. 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 Obrigado.